Marcelo Médici conversando compenetradamente com Luciana Vendramini. Posso saber qual era o assunto? Qual era o assunto, Luciana? Todos, desde comida, trabalho, tudo, teatro. Nós estamos numa festa voltada para a culinária. Qual é o teu prato predileto, Marcelo? Bom, como eu sou mezzo italiano, eu diria que uma boa pasta com um bom molho de tomate, assim, quando é muito bem feito, é inesquecível. Isso é o que você faz quando eu termino o espetáculo? Olha, eu faço coisas bem piores, não eu faço. A gente acaba a peça, a gente come até perto. O que tiver pela frente. É, até que macarrão instantâneo com banana, você manda a ver. Você foi ver, Luciana? Eu sou fã dele, esse cara é o máximo, eu estava vendo Vai Que Cola, eu estava dizendo isso, que delícia de programa. É muito bom agora com a TV a cabo, que você vai ver tantos talentos, tantos atores, tantos roteiristas e diretores. Mas no teatro, você está com o espetáculo, cada um com o seu problema. Ninguém consegue falar isso. Cada um com o seu problema. É, na verdade, agora cada dois com seus problemas. Cada dois, cada um foi a primeira edição. Isso, que já fizemos até uma entrevista incrível e tal. E agora é a continuação disso, Amaury. Aí, é aquela loucura, né? Aquele medo de, na verdade, fazer uma continuação, porque nunca é tão bom quanto o primeiro, né? Mas eu estou muito feliz, porque o público está adorando, a crítica foi ótima. E eu estava convidando aqui a nossa Farrah Fawcett brasileira. Essa conversa longeva, você precisa ir lá no meu, você precisa ver a minha peça. Mas ele, eu sou fã, eu acompanho, meus amigos. Isso que é gostoso. A gente sempre acompanha. Aí, quando se encontra, é um tricô grande. É um tricôzão. O passado, você vai estar na novela da Globo? Isso. A Alto Astral. A Alto Astral, já estamos gravando. O Silvio de Abreu. É, o Silvio faz uma supervisão. Na verdade, essa sinopse é da Andrea Maltaroli, que faleceu. E quem assumiu a novela foi o Daniel Ortiz, que é um autor novo, quer dizer, ele já colaborou com o Silvio. É a primeira novela solo dele. E é uma novela que trata do espiritismo, então é legal isso, né? Da Andrea ter deixado essa sinopse, o Silvio ter aprovado. Acho que está bem bonita. É uma comédia que vai respeitar os espíritas. Eu já sei o Silvio, já me contou. Exatamente. E eu sou o espírito. Ah, você é o espírito? Eu sou o espírito que fica conversando lá com o Sérgio Guizé, que também é um ator de teatro aqui de São Paulo, que fez Saramandai, agora o protagonista. E ele parece louco, coitado, porque eu faço um espírito meio sacana, que aparece toda hora e fala, ó, preciso falar com você, a gente tem uma história para resolver. E ele grita e fica todo mundo olhando, porque ninguém me vê, né? Então é meio parecido com o sexto sentido, né? Mas é bacana, é bom falar isso. Luciana Vendramini, vem cá. Você é daquelas que pelo menos duas vezes por semana vai jantar fora? Eu vivo para jantar fora. Por isso que eu amo tanto São Paulo, porque para mim a grande diversão, depois dos 30 anos, né? É sair para jantar. Você ainda não chegou nessa. Então eu acho uma delícia sair para jantar com os amigos, conhecer restaurantes novos. E São Paulo, cada dia... Para a cozinha, você não vai? Olha, eu faço um belo de um brigadeiro, faço massas muito bem, saladinhas. Brigadeiro? Brigadeiro eu já caso. Brigadeiro também sou candidato. E o meu brigadeiro, assim, é o arconcurso, gente. É? É sério, é. Você já provou o brigadeiro da Luciana Vendramini? Não, isso para mim é novidade. Parei com o maior prazer, Marcelo. Você vai fazer para nós dois, então. Mais uma honra. E vamos comer no ar, para eles morrerem de vontade. Vamos, vamos, eu topo. Mas aí a gente dá um jeito de fazer... A gente marca uma sessãozinha, a gente assiste a peça dele. Aí depois a gente leva o brigadeiro no camarim. E a gente mata o brigadeiro. Agora fala do teu site. Eu tenho um site que fala sobre comportamento sexual. Que sempre foi um sonho da minha vida ter um... Um site onde as pessoas pudessem falar sempre tabu, sem preconceito. E sem apelidinho, né? Falar direito, que nem adulto. Que é o pau para qualquer obra. E eu tenho o meu programa, que a gente faz um resgate do cinema brasileiro. Através das divas do cinema brasileiro no TCM. Bacana, Marcelo. Todo sucesso do mundo, mais ainda. Para você. Obrigada. Luciana, prazer em revê-la. Até o brigadeiro. E você, e o que mais? Você não tem... O que mais? O novo. É demais, hein, Marcelo? Tá demais. Musa, né? Musa, absurdo. Tá demais, tá demais, tá demais.